Ela apareceu, nem deu um sinal, eu aqui no meu canto me cantei Canto de sereia, semeia paz, teu sorriso faz exalar prazer Diga lá, meu coração, as palavras que um dia irei dizer Diga lá, meu coração, que o tempo às vezes faz sofrer Os teus olhos nos teus lábios de mel, o de trajuvel Tanta sedução Noite e lua cheia, na beira-mar, quem de nós fará é sem gratidão Diga lá, meu coração, as palavras que um dia irei dizer Diga lá, meu coração, que o tempo às vezes faz sofrer Diga lá, meu coração, as palavras que um dia irei dizer Casado, apaixonado por você, caro-digo Os teus olhos nos teus lábios de mel Por detrás de um véu, tanta sedução Noite e lua cheia na beira-mar Quem de nós fará essa ingratidão? Diga lá, meu coração, as palavras que te irei dizer Diga lá, meu coração, que o tempo às vezes faz sofrer Oh, yeah, na beira-mar Oh, yeah, yeah, na beira-mar Oh, yeah, na beira-mar Oh, yeah, na beira-mar Oh, yeah, na beira-mar